Solta a batida aí, compadre! É, bicho do mato ao vivo pra você! Simbora! Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Pega essa neguinha moçada Agora pega ela de jeito assim Vamos lá! Pega essa neguinha moçada Agora pega ela de jeito assim Vai! Pega, pega, essa música pegou Pega, pega, essa luz é um terror Pega, pega, essa música pegou Pega, pega, essa luz é um terror Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Deixa, deixa, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Vem assim, arena Pega essa neguinha, moçada Agora pega ela de jeito assim Vamos lá Pega essa neguinha, moçada Agora pega ela de jeito assim Vai! Pega, pega E essa música pegou Pega, pega E essa dança é um terror Pega, pega E essa música pegou Pega, pega E essa dança é um terror E beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas não me fazer amor E beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas não me fazer amor E beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas não me fazer amor E beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas não me fazer amor Beija, 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 ui, beija, 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 agarra, menino É todo mundo na marmeta, no bicho, no mar, arena tá pegando fogo, meu filho Gatinha vem aqui, vem conhecer, eu sou quem esse carro tem, eu sei que você vai gostar Som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer, eu sou quem esse carro tem, eu sei que você vai gostar Som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, vem, entra no marmita e vamos passear Esse carro dele chega nele, começa a tocar, todo mundo se agita Todo mundo quer dançar, passeiota balançando aqui com a gente, toca Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, vamos embora, arena Vamos nessa da marmita Um abraço a toda galera, do cavaleiros do forró E agitou essa galera aí, simbora Vamos nessa gatinha, vem aqui, vem conhecer, eu sou quem esse carro tem, eu sei que você vai gostar Som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, vem, entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, vem, entra no marmita Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar É bicho do mato que comanda essa galera de Maceió Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita É só pra pôr pra essa moçada aí, vamos nessa Gatinha, tô ligado, tô maluco, tô doidão Nesse teu rebolado, que me mata de tesão Libere a energia e bote o corpo pra quebrar Se liga nessa onda que o bicho vai pegar Gatinha, tô ligado, tô maluco, tô doidão Esse teu rebolado que me mata de tesão Bota as mãos pra cima, quero ver gerar pirar Se você tiver fraquinha, do meu mingau vai provar Gatinha, vem mexer o meu mingau Gatinha, vem aqui tomar gagal Gatinha, vem mexer o meu mingau Gatinha, vem pra cá, toma gagal Olha, tem um abraço do bicho do bicho pra todos os pirateiros Bicho, pode agarrar, pode agarrar meu filho Gatinha, tô ligado, tô maluco, tô doidão Esse teu rebolado que me mata de tesão Libera a energia e bota o corpo pra quebrar Se liga nessa onda que o bicho vai pegar Gatinha, tô ligado, tô maluco, tô doidão Esse teu rebolado que me mata de tesão Bota as mãos pra cima, quero ver gerar pirar Se você tiver fraquinha, do meu mingau vai provar Gatinha, vem mexer o meu mingau Gatinha, vem aqui tomar gagal Gatinha, vem mexer o meu mingau Gatinha, vem pra cá, toma gagal Gatinha, vem pra cá, toma gagal Gatinha, vem mexer o meu mingau 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 Segura a arena Gatinha, vem mexer o meu mingau Gatinha, vem mexer o meu mingau Gatinha, vem mexer o meu mingau Tá geladinho, tá, tá gostosinho Tá, tá bonitinho, tá Veste mais um pouquinho Tá geladinho, tá, tá gostosinho Tá, tá bonitinho, tá Veste mais um pouquinho Deixa o corpo franquecer Caramelo e bolar Açúcar pra mim No seu dança a boca Deixa o corpo franquecer Maris e açaí pra lá Cáutico no pulitão Vá curar, ressaca Vá ficando um tinho na boca Vá ficando um tinho na boca Vá ficando um tinho na boca Ai, ai, ai Vá ficando um tinho na boca Vá ficando um tinho na boca Olha como ele gosta Na boca Ai, ai, ai É, meu filho, é pressão O ar condicionado aqui Não vê se não, minha gente É, bicho do mar, é, papô Segura a labilha Requebra, minha filha Vira açúcar em sua boca Se esquentar no terreno Todo gado que eu não acorde com o limão Ai, ai, ai Vira açúcar em sua boca Se esquentar no terreno Todo gado que eu não acorde com o limão Tá geladinho, tá Tá gostosinho Tá, tá bonitinho, tá Mexe mais um pouquinho Dá geladinho, olha como tem que eu pra gostar Dá geladinho, tá Mexe mais um pouquinho Deixa o corpo franquecer Caramelo e rolar Açúcar pra mim é Pelo do meu dança a boca Deixa o corpo franquecer Maris e açaí pra lá Não diga no mundo é duro Sagura ressaca Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Olha como a maravilha gosta Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Ai, meu Deus, parece que eu vou no aeroporto Só tem avião aqui, meu filho Homem gostoso da molesta Sucesso, bicho do mata ao vivo Aí, papudinho, se liga Eu tô botando gai em você, meu filho Simbora Eu tô botando gai em você Eu tô botando gai em você Sua mulher muito diz que não lhe ama Ela diz que em sua cama quem não dorme é você Há muito tempo você não lhe dá carinho É um corpo fabudinho que só pensa em beber Você é um pé de cana Você bebe pra chuchu Tá ficando todo inchado Amarelado, parecendo baiacu A mulher é muito boa Ela não vai ficar na mão Você não lhe dá carinho Então se liga que meu nome é Ricardo Eu tô botando gai em você Eu tô botando gai em você Eu tô botando gai em você Sua mulher muito diz que não lhe ama Ela diz que em sua cama quem não dorme é você Há muito tempo você não lhe dá carinho É um corpo fabudinho que só pensa em beber Você é um pé de cana Você bebe pra chuchu Tá ficando todo inchado Amarelado, parecendo jaburu A mulher é muito boa Ela não vai ficar na mão Você não lhe dá carinho Então se liga que meu nome é Ricardo Eu tô botando gai em você 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 Segura, mano velho Eita, santoneira, rochado Ui, meu filho É bicho no mata ao vivo É pra flor Segura a arena Você é um cara que eu conheci Que só namora com um bruto no portão Não na mão Pra não ter complicação Ele acha a digidade mais legal E se assusta quando ouve o palavrão E só vê Mulher do A na TV Ele garante que sabe beijar Mas dá xilique na hora Na hora que há Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Tá fraquinho Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Bicho do mar É vapor, é bicho, ao vivo pra você Beijou você Um cara que eu conheci Que só namora com um bruto no portão Não na mão Pra não ter complicação Ele acha a digidade mais legal E se assusta quando ouve o palavrão E só vê Mulher do A na TV Ele garante que sabe beijar Mas dá xilique na hora Na hora que há Ele não monta na lambreta 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 Arrocha, minha filha Daqui a pouquinho eu tô aí embaixo Viu? Só chegando com vocês Só nós dois, um dia assim Sem parar E ela já vai entrar E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se a nega deixa Passa a mão pelo pézinho Desce bem devagarinho Sobe e desce devagar Rebolando sem parar Ela pega na cintura E a bicha pinga dura E ela já vai entrar E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se a galera deixar Segura negrudinho Rastejando eu vi Tudo isso que eu acho A mulher não vi Sem a cobra no pé das Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já vai entrar E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se essa bicha deixar Passa a mão pelo pézinho Desce bem devagarinho Sobe e desce devagar Rebolando sem parar Ela pega na cintura E a bicha pinga dura E ela já vai entrar E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se o DJ deixar Segura É bicho tomado Ao vivo pra você Segura a arena Ui meu filho Se a bicha ficar dura Só vai dar você Sucesso bicho do mata Ao vivo pra você Vem Especial pra você Vem É vapor Mais uma vez estou aqui sozinho Esperando você Que não vem me ver Me diz por que Você passa isto comigo Não mereço esse castigo Vou enlouquecer Me diz por que a gente acabou Se aquilo que vivemos Não era amor Ou era só uma ilusão Meu coração te chama Vem para a nossa cama Não posso mais viver Não posso mais viver assim Na solidão Volta pra mim Vem correndo me tirar Da solidão Cuida de mim Eu preciso desse amor Dessa paixão Volta pra mim Vem correndo me tirar Da solidão Cuida de mim Cuida de mim Eu preciso desse amor No coração Ao vivo pra você curtir Bicho no mato Mais uma vez estou sozinho aqui Esperando você Que não vem me ver Me diz por que Você faz estar comigo Não mereço esse castigo Vou enlouquecer Me diz por que a gente acabou Se aquilo que vivemos não era amor Ou era só uma ilusão Meu coração te chama Vem para a nossa cama Não posso mais ficar assim na solidão Volta pra mim Vem correndo me tirar da solidão Cuida de mim Eu preciso desse amor no coração Volta pra mim Vem correndo me tirar da solidão Cuida de mim Cuida de mim Eu preciso desse amor no coração Eu preciso desse amor no coração Eu preciso desse amor no coração É o bicho do mato Ao vivo pra você Vem correndo me tirar da solidão Vem correndo me tirar da solidão Vem correndo me tirar da solidão Eu gosto de você E gosto de pegar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o teu amor A gente cantar A gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar A nossa fé é a infância Seus olhos no coração Seus olhos meu clarão Me guiam dentro do escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Vejo amanhecer Até com o meu medo Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o teu amor A gente cantar A gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar A nossa fé é a infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro do escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Vejo amanhecer Até com o meu medo Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até com o meu medo Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Eu penso em você Desde o amanhecer Você é assim Se quer me levar amor Me leva pro horizonte Um caminho bem distante Aonde exista só nós dois Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Sempre preciso te ver Vou à rua Fico na lua A procura do teu sinal Vem! Se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Me chama, vai! Se me chamar Eu vou Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a cor Que furta a coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um beijo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um beijo de mel Que caia por cima de mim Amor Se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Se bora então Vai! Bicho do Mato ao vivo É vapor pra você curtir Estou feliz Eu também tô com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Fico querendo te ver Vou à rua Fico na lua A procura do teu sinal Canta arena Se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Cai assim vai Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um beijo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um beijo de mel Que caia por cima de mim Nadia Oi minha filha Se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Se embora Se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Bicho do mato Desse amor Eu quero Eu quero Eu quero Reconquistar teu coração Linda, linda, linda Você é a tarde junto ao mar Não consigo imaginar que me deixaste Diz E dá-me, 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 dá-me outra chance É o nosso amor Pra te conquistar Pra te conquistar Eu faço tudo pra depois Tanto, tanto, tanto Mais uma vez Eu vou Eu vou Que sensação Sigo apaixonado Esse fogo bate no meu coração Ai, ai, ai É uma tentação Minha boca sente ainda Minha boca sente ainda o meu sabor Minha boca sente ainda o meu Oh! Me dá, me dá, me dá Dá-me um pouquinho desse amor Eu quero, quero, quero Enquistar teu coração Linda, linda, linda Você é tarde junto ao mar Não consigo imaginar que me deixaste Me dá, me dá, me dá, me dá Outra chance é o nosso amor Pra te conquistar Eu deixo tudo pra depois Tanto, tanto, tanto Mais uma vez te fiz sofrer Quero que possas me perdoar Ai, ai, ai É uma dissesão Siga apaixonado Esse fogo arde no meu coração Ai, ai, ai É uma tentação Minha boca sente ainda com o sabor Minha boca sente ainda com o sabor Quando me deixaste, me peguei chorando junto ao mar Segundo, volta, na, 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 na Que te necessita um pouco mais ado, na, 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 na Me peguei chorando junto ao mar Segundo, volta, na, 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 na Que te necessito um pouquinho mais Me dá, me dá, me dá, me dá, ui! Ai, 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 é uma obsessão Sigo apaixonada, esse fogo arde no meu coração Ai, 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 é uma tentação Minha boca seja ainda do sabor Minha boca seja ainda do sabor Ai, 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 é uma obsessão Sigo apaixonada, esse fogo arde no meu coração Ai, 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 é uma tentação Minha boca seja ainda do sabor Minha boca seja ainda do sabor Minha boca seja ainda do sabor Minha boca seja ainda do meu Alô galera de Pernambuco, um abração pra vocês São Caetano, dormi com a gente, tá aí Nada sem saber Seus peixes, suas pernas Não consigo respirar Nesse mar, os segundos Insistem em parar Nesse mar, me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Me deixar Não consigo respirar Só pra me afogar Alô galera de Pernambuco, um abraço Só pra me afogar Passar Errando enquanto o tempo me deixar 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 Valeu! Heche da raia E sei se tratando de mulher não pode ver Um abo de saia Heche da raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia É eu nada Eu tenho um amigo que é difícil de entender Não bebe e não coma, mas diverso pra valer Lá na barra e na gandaia, mas faz sempre com ciência Mas se ver rabo de saia, garanho, fica valente Gosto muito desse amigo, um cara muito direito Mas se ver mulher bonita, aparece seu defeito Se oferece uma cerveja, ele faz uma careta Quando o preto tá no branco com a mão Aonde, meu filho? Ele não bebe, não fume, não pode Ele não bebe, não fume, não pó, não pó, não pó, não pó, não pó Não pode dar raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fume, não pode Ele não bebe, não fume, não pó, não pó, não pó, não pó, não pó Não pode dar raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia É quatro todo dia Sobe com força, assim Ele não bebe, não come, não foge Ele não bebe, não come, não foge Ele não bebe, não fume, não foge, não foge, não foge Da raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não come, não foge Ele não bebe, não come, não foge Ele não bebe, não come, não foge, não foge, não foge Da raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ô bichinha gostosa Eu tenho um amigo que é difícil de entender Não bebe e não fuma, mas se veste pra valer Dá na barra e na vendaia, marca 100% Mas se vem rabo de saia, garanho fica valente Gosto muito desse amigo, um cara muito direto Mas se tem mulher bonita, aparece o DP Se oferece uma cachaça, ele faz o acalente Quando o preto tá no branco, com a mão e feia Ui, minha filha Ele não bebe, não bebe, não come, não foge Ele não bebe, não come, não foge, não foge Da raia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não come, não foge Ele não deve, não pude, 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 não pude da raia E se tratando de mulher não pode ter um rabo de saia É eu e você hoje, depois de terminar aqui, só vapor, eu, você e bicho do mato Isso aí pessoal, bicho do mato, com muito sucesso pra você Quero ver todo mundo cantando esse som comigo Não dá de piso, Jesse, Jesse Não dá de piso Não dá de piso Não, não me deixa agora Porque existe amor Não adora amor, meu amor Se está longe, longe, eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que nem que vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você São tantas histórias São tantas histórias Que o povo fala pra mim E a noite lá fora Encontram você por aqui Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Porque amo você Eu amo você Não me deixe adorar Não me deixe adorar Porque existe amor Não adora amor Meu amor Meu amor Se está longe, longe, eu vou te buscar Te buscar Bicho do mato É só sucesso aqui nessa arena E a galera de passeio Eu aguento assim comigo Vamos nessa Assim Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Amo você Não me deixe adorar Porque existe amor Não adora amor Meu amor Se está longe, longe, eu vou te buscar Não, não me deixe adorar Porque existe amor Não adora amor Meu amor Se está longe, longe, eu vou te buscar Te buscar Segura, parceiro Vem comigo assim Não, não me deixe adorar Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Te esquecer Ao vivo pra perceber Ao vivo pra perceber É pra ver É pra ver É pra ver Entender Luz 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 Mais sucesso pra você Luz 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 Ai, 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 baguei meu coração Segura! Dança! 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 Ai, 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 baguei meu coração 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 Ai, 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 papo em meu coração A galera que é linda Desce, desce, desce Por apenas 10 reais pra você adquirir e curtir uma boa Olha aí gente da arena, todo mundo agarrando sua bichinha aí E metendo o vapor, simbora, vem Puxa o vale, mano, vamos ver Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa, boa Seja lourão ou morena, não importa, segurou Os filhãozinho, tendo lá de mini saia Diga assim, mas que é mulher Gostosa, safada, tarada Bota pra voar as cascas Tchaca, tchaca tchaca na bichaca, vem Pow, teu vem Pena caixa e piolos dá o molho Ô mulher safada na bexega Tchaca, tchaca na mojega Tchaca, tchaca, tchaca na mojega Tchaca, tchaca, tchaca na mojega Bota a tampa, olha as casca Tchaca, 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 tchaca Seu nome, menina, é caixa Fechou no mato Vem assim minha filha comigo, vai Mulher tem que ser bonita Ramos na gostosa e boa Seja lourão ou morena Não importa ser coroa Os filhos e de burro E do lado de menina e saia Diga assim, mas que é mulher Gostosa, a mulher safada Tchaca, tchaca na mojega Tchaca, tchaca, tchaca na mojega Tchaca, tchaca, tchaca na mojega Tchaca, tchaca, tchaca na mojega Bota pra voar as casca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Eu na medida as casca Vai! É só vapor! E essa vai pra todos os caras Raparigueiro, aqui é de Maceió Vamos simbora, arena! Vem comigo assim! As três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança porró do bom, rapariga e bebê As três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança porró do bom, rapariga e bebê Dança porró pode ser no meio da praça No clube pra godaça É porró, eu tô de fé Rapariga pode ser numa calçada Na esquina, na latada No motel, no cabaré E pra beber O que não falta é convite Também não falta amitite Pro sujeito viritar Com três lapadas Já tô vindo enrolada Bote mais uma bicada Que eu quero me embriagar Com três lapadas Já tô vindo enrolada Bote mais uma bicada Que eu quero me embriagar As três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança porró do bom, rapariga e bebê As três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança porró do bom, rapariga e bebê Dança porró do bom, rapariga e bebê Dança porró do bom, rapariga e bebê Dança porró pode ser no meio da praça No clube pra godaça É porró e eu tô de fé Rapariga pode ser numa calçada Na esquina, na latada No motel, no cabaré E pra bebê E pra bebê E no papo é com medo Não, não falta vendido Pro sujeito viritar Com três lapadas Já tô vindo enrolada Bote mais uma bicada Que eu quero me embriagar Com três lapadas Já tô vindo enrolada Bote mais uma bicada Que eu quero me embriagar As três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança porró do bom, rapariga e bebê As três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança porró do bom, rapariga e bebê Acaba com essa bichinha, menino, vai Bota a bapô dela, menino Chegou a hora de você namorar o pelado Com o bicho do mado É só bapô E beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar o pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É fã Foi você! E beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar o pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar o pelado E joga a mão pra cima E vai bater na palma da mão Deixa o seu corpo Vai mexer até o chão Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você no sá Vamos nessa galera Beijo na boca É só alegria Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar o pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namorar o pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É fazer você no sá Quase Simba! Beijo do mato Tá vivo pra você! Segura a galera de você!